Legal, estamos de volta com o nosso antenado, na geral, aumenta o som, é, aumenta o som, é, abraço pro André, hoje eu tô substituindo o André, mas Lincoln Lira tem sempre, quando Lincoln Lira tá, tem sempre boa música no ar, na sequência aí tem galeria clipe, é, fica ligado, aumenta o som do pregador Lu aí, ó, legal, é, tem um e-mail que a gente recebeu esses dias que diz o seguinte, um e-mail do Michel Souza, na sociedade atual, existem trabalhos educativos na igreja, para a valorização dos idosos, a gente vê uma sociedade hoje muito preocupada com acessibilidade, né, eu posso até incluir um outro assunto aí nessa pergunta, que esses dias eu tava vendo reportagem sobre isso, como o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, falando sobre acessibilidade em relação às pessoas especiais, né, mas tem essa questão também da acessibilidade pros idosos, vocês acham que as nossas igrejas, de uma forma educativa, é, tem uma vida de preparação pros idosos que fazem parte do corpo de Cristo, que estão à nossa volta? as nossas igrejas estão preparadas pra isso? olha, eu posso falar assim, da realidade que eu vivo, né, é, é, é difícil, é difícil você fazer algo específico pra, pra um grupo de pessoas, que é por exemplo, a realidade da igreja que eu dirijo, você tem um dia, segunda-feira, ensai os jovens, no outro dia ensai as irmãs, no outro dia os adolescentes, depois os juniores, aí tem um grupo de irmãs mais idosas que se reúnem, que são poucas, sabe, é, é, parece até aquele Israel dividido em tribos, cada dia uma tribo, cada dia um tipo de música diferente, cada dia um grupo que gosta de um tipo de palavra, tem um grupo que gosta de uma palavra mais pentencostal, tem aquele grupo que já acha que grita muito, sabe, e quando chega no domingo, aí você tem, é, a monarquia, que tem que assumir o reino todo, todo mundo ouvir uma palavra só, se identificar com o louvor só, sabe, então assim, é muito bom senso, é um desafio pra igreja, é um desafio pra igreja, é um desafio pra igreja, porque, a verdade é que se você agrada o jovem, de repente você desagrada o idoso, se você desagrada o idoso, é complicado, é complicado, é complicado, manter isso, manter isso assim, é, diariamente de culto, eu acho muito complicado, agora, tem como a igreja desenvolver trabalhos extracurriculares, trabalhos específicos, né, pra vários tipos de segmentos. Olha, eu, particularmente, eu acredito, vou chamar aqui, né, desse ministério da terceira idade, né, da melhor idade, né, eu, eu vejo que hoje, as nossas igrejas, né, até porque, é, você pensando como pastor de uma igreja, você, o pastor Sidney, ele colocou muito bem aqui, você tem as faixas etárias, vamos colocar dessa forma, você não trabalha com um tipo de público só, você trabalha com vários, né, vários tipos de público, então você precisa realmente ter uma visão apurada pra você tentar atender a necessidade, né, e o pessoal mais idoso, né, o pessoal da terceira idade, da melhor idade, hoje tá se falando muito isso dentro das igrejas, né, e você tem que entender que eles são assim como um alicerce da igreja, muitos deles vieram desde a fundação daquela igreja, muitos deles participaram da história daquela igreja, então você precisa olhar, sim, com carinho especial, pra atender as necessidades desse público, né, até hoje, hoje tá muito difundido, a maioria das igrejas que são construídas, hoje já se constrói pensando a questão da acessibilidade, né, cadeirante, e a gente ouvia muito isso no passado, não, porque o cadeirante, ele vai entrar na igreja, ele precisa sair andando, né, ele vai ser curado em nome de Jesus, a igreja não pode se submeter a isso, né, então a visão, graças a Deus, hoje a visão tá bem mudada, tá bem modificada, e você precisa criar meios e métodos pra abraçar, né, a verdade é essa, e abraçar com carinho, com amor, então você precisa pensar, sim, num trabalho especial pra esse público-alvo, vamos dizer assim, que são os nossos irmãos, né, que são mais idosos, até porque a gente precisa da experiência deles dentro da igreja, a gente precisa, né, dos anos vividos que eles possuem dentro da igreja, a própria palavra diz, né, que os mais jovens devem ser aconselhados pelos mais velhos, né, pelos mais experientes, então a igreja precisa olhar, sim, com carinho muito grande para os nossos irmãos que têm, assim, uma idade mais avançada, eu creio nisso. Lincoln, eu quero fazer até uma meia-culpa aqui, mas a verdade é que a igreja não faz esse trabalho, se você for olhar nas nossas igrejas, talvez a nossa preocupação seja muito mais monárquica do que setorial, e de verdade a gente não faz, eu quero fazer essa meia-culpa, até porque eu não devia, porque quando eu me formei em psicologia, eu fui fazer estágio no hospital psiquiátrico, mas quando eu me formei em teologia, eu pedi para fazer um asilo, e eu fui para um asilo para cuidar de velho, e eu ficava lá com eles, e eu fiquei seis meses fazendo com eles ali, acabando o meu tempo de estágio, eu me formei, e eu continuei no asilo, eu não saí do asilo, eu fiquei oito anos no asilo cuidando deles, e aí, me tornei pastor, pastor de igreja, etc, etc, e nunca fiz um trabalho para velhos. E tem uma riqueza, né? E deveria, tem uma riqueza. Então assim, nós não fazemos, por isso que eu digo a você que eu estou fazendo meia-culpa, e vou te dizer, eu vou passar a pensar nisso, eu saio daqui hoje pensando nisso, porque de verdade a gente não faz trabalho para os jovens, para os velhos, a gente deveria, a gente se preocupa em fazer trabalho para os jovens, a gente se preocupa em fazer trabalho para os adolescentes, mas a terceira idade a gente não faz, a melhor idade a gente não faz trabalho, a igreja não faz, se a pergunta era essa, a minha resposta era, a igreja não faz, deveria, ah, vai ter alguém que vai ligar para cá e dizer, mas a minha igreja faz, eu falei, eu estou te falando do universo, eu estou falando do universo do mundo evangélico, não estou de uma igreja ou outra. Agora, Walter, é muito bacana esse teu depoimento, assim, e eu queria aprofundar, já que a gente está caminhando para o final, tem um livro que marca a minha vida, as pessoas que caminham comigo sabem disso, que é o O Discípulo do Rã Carlos Ortiz, e ele tem algumas reflexões muito interessantes, e eu trago uma reflexão dele acerca de igrejas que viram clubes, tá? E aí eu tento aprofundar, pena que a gente está chegando ao final, mas eu tento aprofundar, se às vezes a gente não fica atrás de entretenimento para grupos dentro da igreja, e a gente não traz a verdadeira riqueza dos idosos, que seria o que o profeta Oséas fala, de serem colunas. Eu sinto falta disso, de uma riqueza não departamental apenas, não de expressões de entretenimento, de vamos fazer um baile, uma festa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, quando a gente falava ali de acompanhamento, de discipulado, por que que esses idosos não estão formando pessoas? Por que que esses mais velhos não têm voz de poder, do desenvolvimento, da edificação do corpo de Cristo? Fomos nós que tiramos as vozes dele, fomos nós. Infelizmente, eu ligo, por isso que eu digo que eu faço meia culpa, fomos nós que fizemos isso. A gente não devia, a gente, e se bobear, a gente está realmente transformando a igreja em clube. Está se autorizando, está fazendo a coisa, por mais que a gente, no domingo, se preocupe com o todo, a gente olha para alguns lados da igreja, alguns setores e outros a gente deixou de lado. Então, na verdade, eles não têm espaço, porque a gente não deu esses espaços. Essa é a grande verdade, a gente tirou esses espaços dele. E não vem para cá dizer, não, mas tem lá o baile, ou tem lá a ginástica no fundo das igrejas e tal. Isso aí o Estado faz, a Prefeitura faz, a ONG faz. Mas eu quero saber o que a igreja pretende fazer. E aí, nesse caso, eu saio daqui hoje pensando nisso. Porque você falou uma coisa que me tocou, quer dizer, eu tive experiência para isso, eu podia ter usado essa experiência e nunca usei. Na verdade, eu não usei. Eu estou aqui, já, no Ministério Pastoral e nunca usei. Eu só queria, então, concluir, até porque, por exemplo, eu sou pastor da Assembleia de Deus, fui nascido, vamos dizer assim, nascido e criado dentro da Assembleia de Deus. Então, eu vivo o contexto da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem, assim, uma dificuldade muito grande de lidar com esse público. Mas, a gente que é pastor, na hora do, vamos dizer, pega para capar, são os nossos irmãos mais idosos que estão ali do lado do pastor. Pastor, eu estou junto com você orando. Pastor, eu estou junto com o senhor. A gente, na hora que precisa, são os nossos irmãos, né, mais idosos, né, os velhinhos da igreja, são eles que vêm abraçar o pastor. São eles que vêm pegar o pastor praticamente no colo. Sim, Giovanni, mas será que não são eles buscando espaço, querendo espaço e a gente não entendeu a fala? Exatamente. A gente acha que eles estão só querendo ajudar, na verdade, eles querem estar perto do que eles querem. Exatamente. Tem uma igreja hoje que a gente percebe que ela é muito dinâmica, né, ela é muito ativa. E para esse formato, ela precisa de força jovial. Mas tem uma coisa da igreja ser estratégica, tem uma coisa da igreja ser de sabedoria, que é oriundo dos mais idosos, que às vezes não tem sido aproveitada, né. Porque eu sinto que há uma demanda hoje, por crescimento, há uma demanda de uma atividade meio que operacional, meio que de força, né. E por isso talvez esse foco maior naqueles que têm força, naqueles que têm energia. Mas às vezes se esquece de uma questão de um olhar mais da experiência, né. De um olhar mais do aprofundamento, daquilo que viveram. E talvez é o que o Walter colocou. Seja uma grande reflexão para as nossas vidas, né. Uma grande reflexão. Legal. Infelizmente a gente está caminhando. A gente terminou o programa, né. Mas muito obrigado pela sua companhia. Eu queria dez segundos de cada um para se despedir. E muito obrigado pela presença. Mas é sempre uma alegria revê-los. Walter, dez segundos. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos lá agora andando com Cristo. E que, tenho certeza, veio para impactar a terra. Eu vou lá para se moçá-lo, hein, cara. Rapaz, você é bem-vindo. Me chama que eu vou. Você já está dominando lá para aquela área que eu soube. Você é terra boa. Já está dominando. Agora, você é bem-vindo. Sim, diria. É sempre um prazer revê-lo. Cara, um abraço lá para Campo Grande, lá em Zona Oeste. Sempre bom revê-lo. Te amo. Amo essa casa. Quero convidar você, dia 19, 20 e 21, agora de setembro. Três dias de congresso jovem na nossa igreja, Ministério Novo Tempo em Manguariba. Te aguardo lá. Pastor Giovanni, foi uma honra tê-lo aqui. E que Deus abençoe e que volte mais vezes. Igualmente, Lincoln. Agora, só querendo lembrar, né? Você indo para São Gonçalo comigo, você tem que passar por Niterói. Porque obrigatoriamente você vai passar por Niterói. Terra boa. A Niterói é a terra boa. Mas eu agradeço aqui a oportunidade. Fé e força. O Senhor é contigo. Amém. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Super valeu. E tchau, tchau. Agora, vou ler pra lá. Não importa o que eu faça. Não importa o que eu diga. Seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo o sol. Pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor. Mas pela graça... Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero.